Onda da manhã Eu vi você sair do mar E todo o sentimento que rodeia Foi a luz do sol Ou foi o vento que soprou O macio dessa areia Eu sei lá se ouvir você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não se ouvir você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Se você jurar Eu posso até te acostumar Numa vida mais à toa É só você querer Que tudo pode acontecer No amor de outra pessoa Eu sei lá se ouvir você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não se ouvir você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Sei não se ouvir você mais tarde 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 Sei lá Sei lá